Música Meu amor, apaga a luz, fecha a cortina Vem fazer tudo que você imagina Só assim o céu não vai ficar tão cinza Se quer saber quem eu sou É só você lembrar É tão bom te ter bem perto todo o meu amor E ficar ao teu lado desse jeito E só assim você dá fim ao meu tormento Se quer saber quem eu sou É só você lembrar Que é amor Um beijo que não tem saída O que me dá essa vontade É tão dividida De sumir ou entrar de vez na tua vida É só você lembrar É só você lembrar Meu amor, apaga a luz, fecha a cortina Vem fazer tudo que você imagina Só assim o céu não vai ficar tão cinza Se quer saber quem eu sou É só você lembrar Que é amor Que é amor Um beijo que não tem saída Que me dá Essa vontade Essa vontade é tão dividida De sumir ou entrar de vez na tua vida É amor É amor Um beijo que não tem saída É amor Um beijo que não tem saída É amor Um beijo que não tem saída Não tem saída Vejo que não tem saída Não tem, não tem Não tem saída